Maria cheia de raça Não teve de graça o que concedeu Quando alguém é um rio que gera o oceano Não há nenhum teano que arranque o que é seu O entre quando se transforma em um santuário É revolucionário o meu modo de ver Ninguém vai no parto ou no santo sudar Sem saber porquê Tem que ter a luz da humildade Simplicidade, amor e reveria Ninguém de mais como a mãe da cristandade Sem a santa rosa de ar Olhos que velaram pelo sonho de Alunay Glória e o mundo mãe iluminai Cada vez que um de nós se vê contado pelo ensino Pobardia Divina mãe Estrela luminosa Que perpetuou o elen Guerreira mãe Nos dias de trevas Nas ruas de Jerusalém Olhar por nós Olhar por nós Tem horas de tristeza Nos momentos de aflição Me derramar Me derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Tem que ter a luz da humildade Simplicidade Simplicidade, amor e rebelia Simplicidade, amor e rebelia Glória e o mundo Glória e o mundo mãe Iluminai Cada vez que um de nós Se vê tentado pela insana Covardia Divina mãe Estrela luminosa Que perpetuou o elen Guerreira mãe Os dias de trevas Nas ruas de Jerusalém Olhar por nós Na história de tristeza Nos momentos de aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Divina mãe Estrela luminosa Que perpetuou o Belém Guerreira mãe Nos dias de trevas Nas ruas de Jerusalém Olhar por nós Olhar por nós Nas horas de tristeza Nos momentos de aflição Me derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração 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 Sem saber Coração Iluminar Saudando a padroeira Bem forte E bonito Com nossas palmas Covardia Divina mãe Estrela luminosa Que perpetuou o Belém Guerreira mãe Olhar por nós Dos dias de trevas Nas ruas de Jerusalém Olhar por nós Em horas de tristeza Nos momentos de aflição Eis a rainha e padroeira Do povo brasileiro A poderosa força de vontade Em nosso coração Graça Mãe das mães Mãe das mães Mãe de nossas famílias Mãe das mães Mãe das mães Mãe das mães Mãe das mães